Talento em Foco Tá legal, eu aceito o argumento Programa Talento em Foco Apresentação Clermont QQ Nós estamos aqui com o Vicky Marajá Que acompanha o nosso querido amigo O tempo já viram, vocês viram aí as imagens Bom, meu Deus já viram Mas aqui no Didi Marajá Vixei cheio de velho, o caba sem vergonha O caba é porque eu sou maduro negado Ele é maduro negado Mas é o Didi Marajá, o da percussão Ele que era percussorista junto aqui com o tempo de Javiá E ele se continuou na percussão Porque esse compadre amando a percussão Ele foi tocar meu amor E foi cantar Mas uma coisa ele não foi No qual vai eu convidar um grande amigo pra fazer com ele É um trabalho que ele conhece muito bem Se ele foi percussorista, sabe muito bem o valor desse outro Que ele convida pra ser percussorista junto com ele Na hora que ele já estava voando com o seu violão Com a sua voz, fazendo os trabalhos E eles que estavam aqui com vocês O Didi Marajá, que eu tenho a maior satisfação Passando comigo De vários... Já participou com ele De vários espetáculos De vários shows Com o nome do nosso grupo que nós fizemos Foi o Trio Capite Que foi virou o Pante Capite Tá fazendo umas misturas aí Com ele aqui O Didi Marajá Aquele homem de paixão Feito bom E ele tem uma frase que ele gosta de dizer pra todos os amigos que é Que é lindo Olha aí Quem eu conheço o Didi Marajá sabe Que porque ainda não encontrou alguém lindo Porque Didi Marajá é lindo Que é lindo Eu te amo, meu Deus Que Didi Marajá Que é uma honra pra chegar Que é uma honra pra chegar Eu quero saber, Didi, Didi Tu tá conversando Eu vou tentar ter esse cabelinho logo Mas ele faz mal Que é do resto Que eu quero saber Passando de meio cego, né? Toca muito o que eu tenho Desse minha ideia Que a gente começou a tocar ainda Daquele tempo que a mão Acompanhava o espaço Pegada no quarto da bateria Quer dizer, nas panelas da mãe Ou você já começou com o sistema Porque tem muita gente que começa a tocar na função Batendo nas panelas da mãe Nas filhos pra Até ela estava com a outra Hein? Como é que foi o teu começo? Eu também estou aí Batendo nas panelas da minha velhinha Eu sei que ninguém tem que estar lá com isso Eu também Quem trabalhou tem que ir Quem pendura tem que ir Eu via E meio cego Eu via Eu tenho pecado, eu não集ango com o jazumim, o que eu posso ficar bem assim. Comra o mar e so texts um gatha, eu quero ir até as coisas, eu vim pra casa. Com a carta doítom contra, com a carta doítom contra, com oaatano lobo, se eu consigo mais hassa tem o seguinte, como se não vai voltar, como seamado de mais nada. Eu tenhoopi e soca, cof shopping mal na canse de nada, eu tenho espírito fácil de amar. OITO É MADIOL! Música 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 Talento em foco From Brazil to the Universe